O Papa Francisco disse que a Igreja Católica não é babá dos cristãos. Descubra o que ele quis dizer com isso hoje no Hora da Coruja. Eu sou a Franciele e tenhamos um bom programa. Boa noite, seja bem-vinda ao Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre a vinda do Papa Francisco ao Brasil. Ele vai chegar ao Brasil no dia 22 para participar da Jornada Mundial da Juventude. E para conversar sobre o Papa, a gente traz o nosso convidado, o nosso especialista em ciências da religião, já o nosso quase freguês do Hora da Coruja, não é? O Marcos Nicolini. Tudo bom, Marcos? Boa noite. Tudo bom, boa noite. É quase como a JMJ, Jornada Mundial. Que é a décima quarta vez. Eu estou quase batendo o recorde. Quase. Chegaremos lá. E, Paulo, boa noite. Tudo bom? Boa noite. O Marcos é... Como é que fala? Coincidentemente, outra vez que você esteve aqui, também foi para falar da renúncia do Papa. E depois para falar do próprio Francisco. Para falar do próprio Francisco. No final das contas, você vai ficar quase que um... Um papólogo. Um papólogo. Exatamente. E qual é a importância dessa vinda do Papa Francisco para o Brasil nesse momento? Eu estive pensando, depois do convite, e pensei em... Se a gente conseguir rolar isso aqui, eu acho que vale a pena. Em três situações. Existe um problema na Igreja Católica, um problema, vamos dizer, mercadológico. Quer dizer, a Igreja perde fiéis, ao mesmo tempo que ela se torna mais espetacular. Essa é uma relação que a gente pode pensar nesse grande show que vai acontecer. Do outro lado, tem exatamente essa passagem de um Papa para o outro. E que discurso cada Papa está falando. Do Bento e para o Francisco, cada um. E aí eu estive olhando, lendo algumas coisas sobre as falas desses Papas e aqueles apontos. E, por fim, eu acho que aí é o mais instigante. Quer dizer, como que essa Igreja, em um momento crítico, numa mudança de Papa, ela se coloca na relação público-privado. Que é uma coisa muito sensível para nós brasileiros. Talvez no Brasil essa coisa ainda não está fechada. E o Papa traz, nesse momento dessas manifestações, desse movimento que houve nas ruas, o Papa vem e recoloca, eu acho, essa questão da Igreja que se privatiza. Mas, ao mesmo tempo, se coloca num ambiente público. Eu acho que se a gente conseguisse rolar esses três, é a mesma coisa. No fim, essas três falas são a mesma. Eu acho que valeria a pena. E aí a importância da vinda dele, eu acho que estaria nesses três momentos. É interessante que, mesmo eu ainda sendo mais jovem que vocês, um pouco, eu já pude acompanhar a vinda do João Paulo, a vinda do... Eu esqueci o nome do... Do Bento. E agora eu vou acompanhar a vinda do Francisco. Então, a gente vai poder fazer uma comparação, realmente, dos discursos, de como estão evoluindo os discursos da Igreja Católica. Mas você falou uma coisa interessante, que é esse show da vinda do Papa. Por que você fala em show? Uma coisa que eu acho importante, quer dizer, eu trouxe a minha cola aqui, por razões que têm inúmeras informações. Quer dizer, essa jornada começa em 1984 com o João Paulo II. O João Paulo II é um cara que veio do teatro e da televisão. Ele era um homem vindo do espetáculo. E ele encontra uma igreja, é um momento crítico, porque na Europa ela esvazia, já isso desde o século XIX, que ela vem num processo, o século XX só ratifica isso. Mas o problema é que o esvaziamento dela passa o Atlântico e começa a acontecer também na América. E aí ele, vamos dizer, tira da cartola esse movimento que é espetacular, em vários sentidos. Vamos esquecer Guy Debord, vamos pensar no espetáculo como espetáculo mesmo, essa coisa de massa, que não é da Igreja Católica. A Igreja Católica não é, vamos dizer, especialista e nem se posiciona historicamente como um movimento de massa, nesse sentido espetacular. E aí ele põe para dentro da Igreja Católica, põe na agenda católica esse movimento, que é muito interessante. Só por um dado, em Manila foram 5 milhões de pessoas às ruas no último culto deles, na última missa feita por São Paulo. É muita gente. Metade de São Paulo sai das suas casas e se dirige por um lugar para rezar uma missa. É uma população considerável para qualquer ambiente. E ele conseguiu isso. Então, nesse sentido de espetacular, nessa grandiosidade que se torna, eu acho que é um primeiro ponto, eu acho que a gente tinha que marcar. essa coisa com João Paulo, não é à toa, me parece que João Paulo, vamos dizer, engendra, bola, produz esse... Quando foi isso? Em 84. Em 84? É. Isso foi, aqui, ó, em Roma. O primeiro foi Roma, né? E depois, de novo em Roma. E interessante também, nos primeiros anos foi a cada ano. Depois passa para dois anos. Agora, a cada três anos. Quer dizer, parece-me, aí é pura especulação, que é exatamente pela profissionalização do evento. Uma coisa é você fazer um evento desse todo ano e outra coisa é você fazer a cada três anos. Quer dizer, o esforço que exige, o aparato tecnológico, né? A gente viu que mais de 5 mil jovens de outros países aqui da América Latina já chegaram aqui no Brasil para esperar a vinda dele. Quer dizer, hoje a gente está no dia 16 ainda. Então, até dia 22, a gente pode esperar muito jovem, muito fiel de toda a América Latina. Até uma semana atrás, tinham 350 mil pessoas inscritas. Então, eu não consegui atualizar esse número. Hoje eu corri atrás na internet para ver a atualização. Mas há uma semana atrás, eram 350 mil pessoas inscritas. Em Madrid, foram inscritos 300 mil pessoas. Só que na missa final, tinha mais de um milhão de pessoas. Sem dúvida. Então, é essa coisa que vai acontecendo. Quer dizer, tem a inscrição para uma série de eventos, mas tem esse momento final, que é a fala de despedida dele. Depois a gente pode ver uma delas, porque é bem marcante. a fala de cada um e a expectativa que a gente pode ter nesse caso. Esse é o momento X da questão, que é a última fala. E aí reúne essa multidão, efetivamente. em Madrid, na verdade, foram dois milhões. Espera-se no Brasil, dois milhões e meio. O Rio de Janeiro estão preparando um espaço. Imagina um espaço para dois milhões e meio, nesses nossos movimentos. Na Paulista tinham 100 mil pessoas, e a Paulista não cabia mais. Isso é praticamente o Réveillon do Rio de Janeiro. É um super evento, um show de Rolling Stones. Então, o senhor usou a palavra de novo, o show espetáculo. Mas aí eu quero perguntar uma coisa. E esse show vale o preço dele? Os 118 milhões que o governo vai bancar? Eu tive hoje, e um amigo meu também me instigou isso, e eu ia deixar isso para o último momento, mas eu acho que a gente deveria abrir esses números. Eu acho que a transparência dos números vale a pena. Mas grande parte disso é aparato de segurança. É, eu ouvi isso. Metade ou mais da metade. Então, antes da gente... Quer dizer, ele é um chefe de Estado. E chefe de Estado indo para um dos países mais violentos do planeta Terra, numa das cidades mais violentas desse país. E ele vai passar por Manguinhos, não vai? É, uma dessas comunidades da periferia carioca. Eu acho que tem que ter. Se fosse o presidente dos Estados Unidos, ou da Rússia, ou de qualquer outro lugar, com esse tipo de exposição pública, será que o Estado brasileiro não teria a obrigação, como aquele que hospeda uma pessoa dessa, em salvaguardar? Eu também... Se não me engano, são 10 mil, 11 mil agentes federais para segurar, vamos dizer, essa região de guerra, que é uma metrópole brasileira, ainda mais as periferias. Então, eu esperaria para entrar nessa crítica, mas é um valor considerável. É um valor considerável. É, não sei. Eu acho que também... Se você faz um convite desse para um chefe de Estado, você tem que ter uma condição de fazer esse convite, né? Pois é. Então, não tem muito o que... Quer dizer, o Brasil é aquele país onde tudo que se fizer de gastar de dinheiro tem uma reclamação. porque você é um país carente de tudo, com uma população pobre. Então, se você... Desde aquela... Desde a crítica válida, a crítica não válida, você sempre vai ter esse problema, né? Por conta dessa... dessa disparidade de situação que nós chegamos. Quer dizer, não só o Brasil, né? Se for na África, os países que têm distância de classe muito grande, né? Distância de classe, a ponto do país, já está inserido no mundo, já tem todas as obrigações que os outros países têm, mas, ao mesmo tempo, ter uma pobreza muito grande, que sempre está ali como um peso, né? Às vezes, legítimo e, às vezes, populista, no seguinte sentido, né? De falar, bom, não pode gastar nisso, não pode gastar naquilo, né? Até pouco... Então, é difícil resolver esse problema num país como o nosso, né? É difícil, né? Porque é um país onde as coisas não estão feitas. Então, quando você vai... Tudo o que vai fazer... Porque é uma situação, Marcos, que me lembra a... Eu tenho muito medo dessa coisa de não gastar. Claro que... Não acho que deva gastar para fazer uma Copa fora da Copa, como foi o caso aí. Já tem a Copa, já está programada a Copa, já está... Tudo bem, né? Então, acho que isso daí já começa a ser o exagero e ir embora tivesse que testar, né? Para mostrar que tinha condições e tal. E foi ótimo. Bom... Mas eu fico pensando assim, veja só, no caso do... No caso de você fazer esses investimentos, há pouco... Há pouco tempo atrás, a gente ficava aqui discutindo coisas do tipo assim, ah, não pode investir em tal pesquisa porque não resolveu o ensino básico, né? Não pode... Outro dia vieram uns médicos me dizer que o Brasil não pode ter hospital sofisticado do câncer porque não resolveu o problema da malária. Isso é uma bobagem, né? O país... O país... Não tem como o país se desenvolver, né? É como você querer fazer uma equipe de futebol, de basquete, só com infantil e juvenil. Tem que ter o principal para os próprios garotos poderem se inspirar. Então, não tem como, né? Você vai fazer... E a... Eu... Então, veja, como que o país vai se retirar do mundo? Ah, não, vamos nos retirar do mundo. O Brasil... O Brasil não... Aquela história de ajudar o Haiti. Não, o Brasil não pode ajudar o Haiti, que é um país pobre. Nós somos um país pobre, né? Não pode fazer nada porque tudo tem um problema para se resolver aqui. Como se... Isso é impossível, né? Porque você tem relações que se estabelecem de um país no mundo. Não tem como. Não tem como. Então, esse é um problema aí que... Todo mundo que vier falar isso para mim é um... Não, é um cheque de Estado como o outro qualquer vai se gastar... Num país perigoso, né? É, num país perigoso. Quer dizer, como você falou, se nós não fôssemos esse país que ao mesmo tempo quer estar no centro das coisas, mas estamos numa periferia, ao mesmo tempo, não tivesse esse fosso, tudo bem. Vai na França, não são 10 mil seguranças. Na França vai ser mil. Tá bom? Mas lá não tem a mortalidade por mil habitantes de 44. Lá tem meio por ano. Então, é outra realidade. Claro, vão economizar porque eles economizam sempre. Agora, nós gastamos porque gastamos sempre. para o pobre, tudo fica mais caro. É, essa questão do público e do privado, a gente deve chegar lá, mas eu acho que ela tem que ser colocada numa outra dimensão. Não a questão dessa cifra, que ela, usando uma palavra feia, banaliza demais a questão da relação da Igreja-Estado, do público e do privado. Simplesmente dizer, a cifra é de 118 milhões. Mas, ok, mas por que que é isso? O que que ela representa? É uma questão. Agora, vamos discutir sério a questão da inserção de uma Igreja, tipo a Igreja Católica, na dimensão pública no Brasil, a partir do Papa. Aí, para mim, é outra discussão. É interessante que eu vou até aproveitar a pergunta do Alex. Ele fala, a visita do Papa é do interesse de quem? Ou seja, é o país que convida a santidade ou a santidade que escolhe o país que vai visitar? Eu não sei exatamente, mas eu acho que é uma relação bem diplomática, como nessa linha que o Paulo estava falando. Quer dizer, há uma inserção do Brasil no mundo e o mundo é feito de relações diplomáticas. Assim como o Brasil vai aos Estados Unidos. Quem convidou? Foi os Estados Unidos que convidou o Brasil. Eu acho que é uma relação muito mais imbricada desse jogo internacional do que simplesmente... Não é o Paulo me convidando para vir no ar da coruja. É uma coisa um pouco mais sofisticada. Eu acho que a gente tem que entrar nos meandros da diplomacia internacional, pensando o Vaticano também como Estado, e que eles se relacionam em termos de Estado e acertam agendas. Eu acho que é outra história. É que há pessoas que pensam que relações diplomáticas implicam em relações comerciais. Elas não têm a dimensão da história da diplomacia. A história da diplomacia é uma, a história de relações comerciais é outra. Elas se cruzam em determinados momentos. Mas a diplomacia, em alguns momentos da história dos países, tem muito mais a ver com elos culturais do que elos comerciais. Interessa muito para o Brasil, hoje, como Estado e como nação, interessa muito o Brasil hoje a posição de ser a principal nação católica do mundo, onde está o maior número de católicos. Isso interessa para o Brasil. Por quê? Porque mostra uma certa unidade de crença que outros países não possuem. uma unidade de crença na pluralidade de crenças. Sem dúvida. Porque uma coisa é você ter uma unidade de crença num país ditatorial ou totalitário. Outra coisa é você ter um país democrático como o nosso com várias crenças e ter uma maioria católica que se sente, que se sente que quer o elo, que quer o elo com o Vaticano. Eu peguei as últimas estatísticas do BGE, que são de 2010, e eu me assustei de saber que, quer dizer, o número de cristãos católicos caiu, mas não tanto assim. A gente tinha 73%, agora são 64% ainda do país. O problema todo é que você pegou de um ano, quer dizer, de uma década para outra. Aí o problema é um pouco mais longo, porque se você pegar da década de 50, nós tínhamos mais de 90% de católicos e eles caem para menos de dois terços. Então você tem uma perda significativa num período um pouco mais extenso. Nesse período você tem o crescimento de dois grupos. Primeiro os protestantes, principalmente da linha pentecostal. E aí eu acho que vale a pena a gente voltar para essa questão não do pentecostal, mas das saídas da religião em termos de uma secularização. E aí afeta a vinda do Papa, no meu ponto de vista. Então você tem o crescimento dos pentecostais, principalmente porque os históricos mantêm um padrão. Mas tem um grupo que cresce também fortemente, que são o grupo dos sem religião no Brasil. Que em 1950 não entrava nas estatísticas e hoje já está batendo 8%. 8%. Foi, acho que, maior, cresceu mais do que, na verdade, o número de... Se você pegar no longo prazo, é o grupo que mais cresceu, quer dizer, de 0,5%. Mas é o que, seguindo uma tendência mundial isso? Europeia, pelo menos, eu sei que sim. Com certeza. Nos Estados Unidos também. E o 8% aí é significativo, porque, do ponto de vista qualitativo, esse 8% está localizado nos mais escolarizados. Certo. Então, portanto, com chance de pertencer aos governos, as elites que governam. Então, isso é significativo também. Agora, isso que aconteceu conosco, no Brasil, é um fenômeno que os europeus, lá no começo da modernidade, já imaginavam que iria acontecer na América. A América seria o lugar, e todo mundo veio para cá por isso mesmo, o lugar onde teria maior diversidade de crenças. Sem dúvida. É o lugar de poder ter a liberdade religiosa. Ou você ia para a Holanda, depois para a América, fugindo das guerras. Eu acho que uma grande vantagem, pegando essa toalhinha, uma diferença, uma vantagem, da América sobre a Europa, que a Europa, cada país, ainda que, como a França, não seja um país, é um país laico, portanto, é uma separação radical entre o Estado e a Igreja, mas a população, culturalmente, está ligada a uma única Igreja, a católica. Então, você tem a saída, ou se torna ateu e agnóstico, e aí hoje tem trinta e tantos por cento de franceses que se dizem isso, ou você se torna sem religião, ou você é católico. Quer dizer, a questão da diversidade religiosa lá é muito curta. Você tem esses três grandes pontos. No Brasil, você ainda tem a possibilidade de dizer, não sou mais católico, sou protestante. Não sou mais católico, eu sou sem religião, eu sou do Islã, eu sou judeu, eu sou afro, a religião lá. Você abre uma diversidade, ainda que o catolicismo seja uma expressão bastante forte da nossa cultura. E, nesse sentido, eu acho a importância do Papa. Quer dizer, como você falou, porque há um problema da saída da religião. O problema do secularismo é que a religião pode se tornar fundamentalista. E aí, a vinda do Papa segura um pouco as linhas mais fundamentalistas, inclusive do protestantismo, que é onde surge o fundamentalismo, no meu ponto de vista. Eu acho que aí vale a pena, como filósofo, discutir essa questão. Porque você tem uma modernidade que se seculariza, individualiza e racionaliza, vamos dizer, nos termos, vamos dizer, da razão instrumental, o indivíduo. Vamos tirar a palavra sujeito, porque é meio feio aqui. O indivíduo, ele se racionaliza na forma do cálculo. Com isso, ele fica, vamos dizer, sem graça. O indivíduo, o tempo todo, controlado por cálculo, por matemática, as decisões são... A religião, nesse sentido, ela retorna para oferecer um sentido distinto àquele da razão do cálculo. Eu acho que é isso que a gente precisava ver nesse contraponto da secularização. Ela avança nos termos de tirar um certo misticismo, mas avança em excesso, apagando qualquer outra possibilidade de língua, de fala. A religião é uma religião que volta. Volta buscando, vamos dizer, uma teologia mais mítica ou uma fala mais... uma narrativa mais mítica. Então, agora, quando ela volta, ela pode voltar como fundamentalismo. Assim como ela pode voltar com uma linguagem de sentido mais tranquila, como essa que o Papa vem nos oferecer. Vem oferecer, não um confronto entre ciência e fé, mas uma possibilidade de dar sentido àqueles que estão mais ou menos sem sentido, como alternativa a uma racionalidade do cálculo. Eu não sei se eu me fiz entender. que eu acho que é... Não, é talvez mais para as pessoas fora do que aqui, tranquilo. Não, mas eu acho também que... É, porque é engraçado, só uma coisa, a grande maioria das perguntas aqui é isso, como o Luiz, do Alex, do Ícaro, eles querem saber exatamente isso, né? Por que recebeu o Papa? Qual que é a importância de trazer o Papa para cá? O mundo da religião hoje, e eu acho que o Paulo está acertando em convidar não só a mim como outros, o mundo da religião está em efervescência, porque ele está tendendo a uma polarização. Ou você se torna um fundamentalista e, portanto, é o cara que a Bíblia ou o Corão ou outro texto, ele é a verdade absoluta e que deve se impor sobre a sociedade. Ou a religião se torna privada oferecendo algum sentido a uma existência muito controlada e que, por excesso de controle, perde o próprio sentido, perde o sentido mais poético da vida e ela, então, ela te oferece uma outra saída. Eu acho que o Papa Francisco ele representa essa saída mais poética da religião e menos fundamentalista como a gente tem visto no Brasil em alguns setores principalmente protestantes que se fiam em posições privadas sobre o público. Sabe que, do meu ponto de vista, isso está imbricado. Talvez a gente possa questionar, aí volta a especularização. se a via que a igreja católica está empenhando hoje, a via do espetáculo é uma via que suporta muito longo tempo. Porque o espetáculo é muito bacana, é catártico, mas como experiência ele cansa. Esse tipo de espetáculo ele pode se tornar também, voltando, aí entrando na escola de Frankfurt, você conhece bem, ele volta como indústria cultural e aí ele se torna de novo cálculo, se torna controle, esse balizamento que eu acho que a igreja católica e aí por isso que eu digo é legal escutar o Francisco nesses dias para ver o que ele propõe. Quais são as proposições dele para a igreja. E falando sobre as proposições dele para a igreja, eu comecei o programa com uma frase de Francisco que a igreja não vai ser babado em nenhum cristão. Por que ele disse isso? Pois é, aí eu fui pesquisar todos esses católicos atores em contos, olha que legal e a tua frase me... O Papa João Paulo ele era um cara do espetáculo, quando entra o Bento ele dá uma guinada no meu ponto de vista nos discursos. O Bento, como não podia deixar de ser, eu só gostaria de uma metáfora, eu fiquei pensando qual metáfora bacana para dizer do Papa Bento e do Papa Francisco. Se o Papa Bento for Noé, o Francisco é o Pedro. Enquanto Noé tem a arca e manda todo mundo entrar, a bicharada entrar, o Pedro é o que põe um barco na água e sai para a pescaria. Ambos estão tratando de barco e situações críticas, mas um chama e o outro vai. Mas ambos estão a fim de encher o barco. Essa é a questão. Se a gente for ver os discursos do Bento, 16, é um discurso de Vinde. O discurso que ele faz antecedendo o encontro na Alemanha, em Colônia, é vamos adorá-lo, chama. E ele toma aquela narrativa dos reis magos que saem do Oriente e vão adorar Jesus. Então ele faz toda uma narrativa que os magos olham a estrela e que se dirigem e tal. E aí ele faz um grande pulo do gato e ele fala de todas as crianças que nasceram naquele dia, que estão nas suas respectivas manjedouras, os magos reconheceram o Cristo e adoraram o Cristo. Quer dizer, veja a figura forte agostiniana, neoplatônica, de você se identificar à luz divina. Então ele entende que há esse movimento da picharada reconhecendo entre tantos barcos o qual barco era de Noé e poder entrar. O Francisco, ele faz uma encíclica agora, foi publicada no início desse mês e faz uma pregação aos noviços lá no Vaticano no sentido exatamente contrário, no sentido missiológico, no sentido apostólico. Vão lá, vão pregar os povos, vão mostrar quem nós somos, o amor de Cristo, como se ama. Mas isso tem até uma característica geopolítica, não é? Porque, veja, o Bento é um papa de Roma, não é? E o Francisco é um papa da Argentina. Qualquer pessoa latino-americana sabe que vai ter que andar para ser reconhecido no mundo. E qualquer pessoa de Roma sabe que todos os caminhos levam a Roma e pode, portanto, ficar. Quer dizer, eu acho que o Bento não... Eu acho que o Bento, ele caiu numa situação que é uma situação de vazio. Vamos pensar no João Paulo. O que o João Paulo, você fala do espetáculo, mas tem um outro elemento também que, durante muito tempo, o preocupou, que era a derrota do comunismo. Quer dizer, tem a parte de estratégia que é o espetáculo, mas tem uma parte, digamos assim, de meta, de objetivo a ser realizado, que era aquele compromisso lá dele com o Solidariedade, com o compromisso lá da terra de onde ele veio, onde a opressão tinha sido nazista e depois comunista. Isso era fundamental para ele. Era fundamental derrotar o comunismo. todo mundo tentou derrotar o comunismo, ninguém conseguiu. O Papa praticamente foi um dos grandes pilares, porque ele conseguiu na terra dele nutrir um sindicato que era anticomunista. E deu no que deu. Aí entra o Bento numa situação onde não tem mais o inimigo. E o inimigo, se é que é inimigo, são as igrejas fundamentalistas que vão pintando aqui e ali que exigem justamente isso, ser missionário. Mas o Bento não é missionário. Ele é um intelectual de Roma em Roma. Agora surge um missionário, que é uma figura que tem que ser missionária. Qualquer cara que nasce no Brasil, no Peru, na América Latina, vai ter que ser missionário. Não tem como você sentar e falar estou em Roma. Não está. Ele pode estar lá sentado em Roma, mas a cabeça dele está na Argentina, está aqui. Ele sempre vai ser um cara daqui. Então essa ideia de andar... Cheira churrasco. Cheira churrasco. Cheira coisa latina. Então essa ideia de andar é pouco vai ser... Quem são os adversários agora? Será que... Ou nós não temos adversários? Porque veja, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a Fran lê uma coisa para mim muito significativa. no Brasil, veja só como uma quantidade grande de evangélicos já indo para a visita do Papa. Evangélicos. Evangélicos. Já comprando, já tentando. Por quê? Porque o show, entendeu? Já começou. E eles foram treinados ao show pelos seus pastores. Então agora tendo o show eles vão. Outra coisa também, no Brasil, essa distinção muito nítida de religião é nova. É nova. As pessoas não... Elas entraram por esta via, mas elas não estão tão felizes por esta via, porque elas gostam de participar da festa do outro. A gente sabe muito bem como é que é eclético as nossas crenças aqui. Essa coisa de eu sou só dessa religião não está afinada conosco. Não, ainda não. Eu lembro, por exemplo, nesses... Todos esses eventos evangélicos que acontecem na Paulista logo depois da parada gay... A marcha pra Jesus. A marcha pra Jesus. Reúne muitos católicos também. Eles vão lá ouvir as músicas. Eu gostei, o Beto Bobio, ele... Ele quer que eu... O Beto? Aquele? O Bobio só pode ser aquele. Ele... Fala com o que vocês opinem, por favor. Sobre três notícias que ele leu agora no jornal sobre a vinda do Papa. Uma é que tem uma comitiva de políticos cearenses que vai ao encontro dele pra pedir a reabilitação do padre Cícero que foi excomungado. A outra é que os principais líderes evangélicos como Malafaia, Feliciano, João Campos, eles marcaram um protesto pro dia 21 de julho pra protestar contra esses 118 milhões gastos. E a terceira sobre a possibilidade de chegar nas mãos do Papa agora com a vinda dele o processo de excomunhão do padre Beto de Bauru que ficou bem conhecido na mídia. Então, o Silas e a turma é aquele negócio do fundamentalismo que eu estou dizendo. Quer dizer, ainda que... Eu sempre quero que eles façam o protesto. Não, é ótimo. Eu estou pedindo que eles... Eu estou rezando para eles fazerem. Eu tenho certeza que vai ter um protesto. Porque vai gerar uma reação da população brasileira que eles não estão imaginando como eles vão ser malhados. Eles estão cutucando a onça com a vara curta. E eu acho que o momento é esse. Eu acho que o momento para fazer as manifestações é agora. E a gente vai ver uma reação diferente do Brasil. Eu acho que o Brasil hoje está querendo distância, vamos dizer, das bandeiras. E uma dessas bandeiras é a bandeira fundamentalista com o Silas, o Marcos e outras coisas estão levantando. Por isso que eu digo, há de se separar o joio do trigo, falando um pouco em termos evangélicos, separar esse joio do trigo e eu acho que o Papa vem apontar para um diálogo muito interessante, nesse sentido. Quer dizer, os grupos evangélicos que forem mais, menos fundamentalistas, que estiverem imbuídos de um diálogo mais horizontal, vão se aproximar mais. Eu li a encíclica e eu acho que vale a pena. A encíclica dele, se você colocar na boca de um pastor, e eu ouvi muito o pastor pregar, eu até ia fazer essa brincadeira com os meus amigos. Eu ia pegar a encíclica e colocar no Facebook, falar, olha só o que esse pastor falou. E deixar os caras elogiarem, para depois dizer, não, não, isso daqui foi o Papa Francisco. Porque o linguajar, a forma, a leitura, casa bem num certo grupo. Não casa nos fundamentalistas. Eles já tentam marcar essas fronteiras que são bem cinzentas mesmo. Eu concordo com você. Eu já tive muita preocupação com esses pastores que eu chamo das igrejas caça-níqueis. Porque eu não acho isso fundamentalista. Para ser sincero para você, eu acho isso um comércio sem nenhum objetivo religioso. porque, veja, uma coisa, o fundamentalismo que a gente fala, quando o americano fala em fundamentalismo, ele fala em igrejas fundamentalistas internas e o fundamentalismo do Oriente que é o terrorismo. Agora, esse pessoal aqui nosso é um pessoal que está investindo em tudo quanto é. O dinheiro da igreja vai para o motel, vai para a televisão, vai para tudo quanto é canto, não tem absolutamente... Vai para o tráfico que a gente sabe que tem envolvimento. Esse pessoal é um pessoal que é negociante e eles estão desesperados porque o lucro está diminuindo, porque ele está repartindo por mais pessoas do que eles imaginavam e você vê que eles estão desesperados. Então, eu acho que... E eles estão tentando marcar a posição no seguinte sentido, não sei se eu estou errado, mas estão tentando marcar a posição assim. Quanto é que nós podemos ganhar? Ou seja, podemos ganhar menos, mas a gente precisa ter uma previsão de quanto. Eu acho que é isso, então vamos ter uma previsão, porque eles estão dividindo. A Igreja Universal não dividia, mas agora ela está tendo que dividir também. Ela diz, no final do ano, com quantos fiéis eu posso contar em termos financeiros? É esse que me parece ser o problema deles. Então, vamos marcar a posição? Vamos. Vale a pena marcar a posição? Vale por quê? Porque isso nos dá a possibilidade do cálculo, de saber quantas pessoas nós temos pagando. Me parece que essa é a grande preocupação. Daí a preocupação do Malafaia com a questão do homossexualismo. Quer dizer, pegar essa bandeira e falar, com isso, muita gente vai me abandonar, mas com isso, muita gente que ficar, eu sei que realmente vai pagar. Então está tendo uma delimitação de dinheiro. Para esses grupos. Está tendo uma delimitação de dinheiro. Quer dizer, eu poder contar com aquele dinheiro que vai me pagar as minhas férias, que vai me pagar aposentadoria. A gente sabe que a Rede Record está em uma situação difícil. financeiramente. Então a gente sabe também que isso não virou aquele negócio que se esperava. Porque a Universal, falando em IBGE, perdeu um terço dos fiéis para um outro cara que se chama o Valdomiro. O Valdomiro. Então a Universal bancava a Record. Agora ela tem que reduzir. Outra coisa, as vaquinhas do Valdomiro, elas começam a comer tapim. Isso tem que, você tem que alimentar as vaquinhas dele. Aí ele tem que, com quantos fiéis, quantos fiéis eu preciso para alimentar uma vaquinha? Isso no final do ano, porque o grande problema dessas pessoas é saber com o que eu posso contar. Quanto eu ganho? Qual é o meu salário final para que eu possa fazer mais ou menos investimento, para que eu possa pagar o que eu comprei ou não? eles estavam nadando sem essa preocupação. É um pouco o que aconteceu com as universidades. Teve uma época que todo mundo abria essa universidade e todo mundo ganhava. Agora, eu tenho que abrir e eu tenho que saber se o público do meu quarteirão banca. Eu não posso mais contar com qualquer pessoa de São Paulo, eu tenho que contar com esse quarteirão aqui. Paulo, você acha que nesse mega evento a Dilma vai participar? Olha, a Dilma está na situação terrível, porque ela foi a única pessoa que entendeu os protestos, já falei hoje em uma televisão isso, e ela está pagando um preço alto por ter entendido os protestos. Eu acho que é isso. E ela está sendo vaiada por várias situações que não são culpa exclusivamente dela. Porque a reação dela aos protestos foi positiva. Pode não ser a melhor. Eu não sei qual é a melhor. Eu não sei qual é a melhor. Eu não sou o dono da bola. Mas foi uma reação positiva no seguinte sentido. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um plebiscito, um referendo, mas vamos ouvir. Tentou responder. Vamos responder. E o Congresso não está respondendo. O Congresso não está respondendo. O governo, a base adliada não está respondendo. O escondidinho de Lula está escondidinho mais ainda. Quer dizer, estão deixando a mulher completamente sozinha e ela está pagando o preço. Ela está pagando o preço de levar vaia, de tomar bordoada em todo quanto é lugar. Então, pode ser que ela esteja tão, assim, medrosa dessa situação que ela não enfrentou, que a vaia é uma coisa que ela nunca tinha enfrentado, que ela recui. Que ela recui até para não manchar a festa do Papa. Até para não manchar a festa do Papa. Só tomando essa linha do Paulo, mas voltando à pergunta do rapaz, sem respondê-la, você vê como a vinda do Papa, embora sendo uma vinda religiosa, ela implica no pensamento sobre o Estado laico brasileiro. São deputados do Ceará que estão querendo, como deputados, e não como fiéis e crentes, dizer para a igreja qual o procedimento interno da igreja. Lógico. Agora, isto, em tese, abre a possibilidade da igreja dizer, dentro de um processo dialogal, dizer o que o Estado brasileiro deve fazer também. É realmente interessante isso. Então, por isso que eu tentei dividir nesses três pontos, porque me parece que aí vale a pena ouvir o Papa para perceber o quanto ele quer se envolver no Estado brasileiro. Você quer ver como as relações são muito parecidas? Agora me ocorreu um exemplo que acho que ajuda a esclarecer isso que o Marco está falando. Não que não esteja claro, mas ajuda a gente a pensar. Quer dizer, quando uma relação Brasil-Estados Unidos, uma relação Brasil-Vaticano, duas relações de Estado. Então, os Estados Unidos falam assim, olha, vamos iniciar uma conversação com o Brasil de ordem cultural e econômica. Porém, os Estados Unidos têm uma cláusula para toda a relação, para toda e qualquer relação. Inclusive, agora está com um problema com o governo do Egito. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma cláusula interna que é não poder, é uma cláusula legal, não pode ajudar países não democráticos ou países que estão com governo de golpe de Estado. Então, agora, por exemplo, o caso do Egito é um país aliado, o golpe de Estado não é anti-americano, é anti-muçulmano, portanto, é pro-americano, mas a Constituição americana proíbe os Estados Unidos de ajudar. Então, está numa situação... Enquanto não aconteça eleição, ele não pode ajudar. Está numa sinuca de bico. Então, veja o ponto, aí chega aqui no Brasil. Com o Brasil pode ter todas as relações, por quê? Governar é legítimo, não tem golpe, estamos dentro da chamada Pax americana, ou seja, vivemos na democracia, na tentativa de imitar a democracia americana. Então, somos gente de bem, somos gente de bem, não somos bárbaros, somos gente de bem. imitamos a democracia americana, que pro americano não é uma democracia, é a civilização. Quem não vive assim é bárbaro. Nós vivemos assim, então, nós somos bem vistos. Ok, então, você tem essa relação. Então, vamos fazer aqui, o quê? Vamos fazer aqui um parque igual ao dos americanos. Vamos fazer uma Disneyland aqui. Legal, estamos imitando a cultura americana, que ótimo e tal. é a mesma coisa. Chega o Vaticano, fala assim, vamos, qual as relações? Chega o Vaticano e traz a sua Disneylandia. Não, o Vaticano chega aqui e fala, o que é imitar o Vaticano? O Vaticano faz o quê? Ele faz Disneylandia? Não, ele fabrica santos. Nós temos um, nós temos um lugar para fazer santo. Nós já começamos, aí, já começamos esse santo, como é que é? esse aí que você falou. O... Pátio Cícero. O Cícero, né? Já começamos. O problema é que não está oficializado ainda. Tem que o Walt Disney vir e assinar, o Papa tem que vir e assinar embaixo do santo para falar, agora está parecido. É a mesma coisa. Adorei, do Walt Disney. É a mesma coisa, quer dizer, se o americano fala assim, esse hop rally de vocês é bom, tem alguns lá nos Estados Unidos, pode ir que é bom, faz parte da nossa cultura. É a mesma coisa, o Vaticano fala assim, vocês estão fabricando um santo aí, é bom, é igual os que a gente fez lá no Vaticano, são legítimos também, nós vamos legitimar o teu santo. Isso é muito bom para o Brasil, por quê? Porque nós vamos estar semelhantes ao Vaticano e do mesmo jeito que nós vamos ter lucro com a Desvelândia que imita a América, nós vamos ter lucro com o padre Cícero imitando a Itália, porque isso vai ser um centro de peregrinação, vai ser um centro de turismo, vai ser um lugar a ser visitado pelo mundo todo, como é a Aparecida, vai fazer parte do calendário cultural da nação e parte do nosso parque turístico também. Então, são relações exteriores que aparentemente não tem, aparentemente são, como é que se diz assim, são completamente aleatórias, mas que tem profunda influência no nosso meio socioeconômico, é fundamental isso daqui. você vir e falar assim, daqui para frente vocês não tem só mais Aparecida, vocês também tem um lugar de peregrinação lá no Nordeste afinado, estar lá é como estar em Roma, é como estar em Roma, uma filial de Roma, isso é muito importante. O problema que eu vejo é isso que eu levantei, quer dizer, quando alguém que é representante do Estado brasileiro faz uma reivindicação dessa forma, porque aí você tem a contrapartida. Onde que eu estou dizendo isso? Quer dizer, o prefeito ou o governador do Rio de Janeiro, não sei quem exatamente, deu um recado para o Papa, porque eles estavam dizendo, o Papa deve ou não deve incluir nas suas falas a questão desse movimento que houve no Brasil. Uma discussão. O prefeito ou governador do Rio falou, não, não vamos cobrar do Papa um problema que é nosso. Na verdade, ele estava falando para o Papa. Papa, não se meta na nossa vida, isso nós resolvemos. Mas no momento que alguém diz ao Papa quem deve ser o santo e não partir pelos ritos corretos da própria igreja, o Papa pode chegar e abrir e falar, olha, nós apoiamos esses movimentos de rua, porque isso vai... Aí ele entrou vamos dizer, num espaço que é o espaço político nacional como a instituição. Essa é a complicação que eu... Que é a mesma relação com o Obama. Como se o Obama viesse aqui e a gente falasse sobre, sei lá, o Guantanamo. Ele vem nos vídeos e nós falamos de Guantanamo, ele fala, opa, mas vocês... Tem gente que cobra do governante que ele... Por que ele não falou quando o Obama veio aqui de Cuba, de Guantanamo? Meu amigo, você não está entendendo nada. Exatamente. Você não está entendendo o que são relações internacionais. Aliás, o Brasil não entende mesmo. O brasileiro não entende mesmo. Por quê? Porque o brasileiro está num país que é muito parecido com as relações. É muito grande, com poucas relações exteriores e é um povo que tem o pior inglês do mundo. Então, é um povo voltado para o umbigo, porque tem o mar e os los hermanos. Dos los hermanos nós não queremos nada a não ser pegar muamba lá no Paraguai. Porque nós não gostamos dos los hermanos, eles falam uma outra língua e eles nunca... E nós somos imperialistas para eles. Então, com eles... E tem o mar. É isso, o Brasil é um país voltado para o próprio umbigo. Que do outro lado do mar ainda tem a África que nós queremos menos distâncias, mais distâncias. Quanto mais distância ainda, quanto mais continente a gente ficar longe... Por quê? Nós somos assim, nós fomos criados assim, voltados para nós mesmos, voltados para nós mesmos. Olha como que a participação hoje está mais do que especial aqui com as perguntas. Primeiro foi o Beto Bobbio, agora é o Roberto Carlos. Olha, isso não está fraco, não. É um amigo... O Roberto Carlos quer saber e a gente vai ter que responder para ele como que a população vê a imagem do Papa atualmente. Ele fala que antigamente era um representante de Deus, quase que um semideus. Aí ele fala como muitos jovens acabaram presenciando até a troca de três papas e passaram a compreender um pouco melhor como funciona essa dinâmica, talvez tenha perdido um pouco essa imagem de semideus. Perdeu ou não perdeu? É, eu voltaria à sociedade do espetáculo e eu acho que na sociedade do espetáculo você sempre endeusa de alguma forma o Roberto Carlos, né? Sem dúvida. Uma vez eu ouvi um artista falando que quando foi conhecer o Michael Jackson que estava no camarim e apertou a mão do Michael Jackson e quase que desmaiou. Sem dúvida. rituais religiosos que o ungido vai e pum o outro cai, né? Não, o Zé Wilker falou que quando ele chegou perto do Sean Conner ele abraçou o homem e ficou grudado no Sean Conner. O Sean Conner não sabia o que fazer com aquele brasileiro completamente homossexual grudado nele. Pô, o cara vai grudar no rio. Pois é, então eu acho que tem uma mística sim. Agora, eu gostaria de lembrar uma outra autora que chama Daniela Herbie Leger uma socióloga francesa e ela trata a partir dessa questão do movimento que houve dessa reunião que teve na França então ela fala o seguinte nessas reuniões e você já apontou também tem muita gente que vem gente que é o católico católico e que nesse momento vai se identificar com aquele negócio vai até ter vocação para ser padre ou freira vai ter a vida dele absolutamente marcada e tem uma grande massa de pessoas que vão pelo espetáculo puro e simples porque é o oba-oba que é protestante que é judeu que é mais gosta desse momento então eu acho que a gente não pode uniformizar eu acho que para o católico e aí devemos respeitar o papa continua sendo o papa ele continua ainda que ele não obedeça as encíclicas papais ele ainda tem uma mística ele representa alguma coisa ele pode não mais a questão da secularização não mais andar segundo o script do Walt Disney Walt Disney pode assinar embaixo mas ele fala não eu vou usar camisinha eu vou fazer isso eu vou ser homossexual eu vou mas ele tem a mística a mística é preservada e eu acho então eu mais individualizaria a relação com essa com esse representante de Deus na terra do que uniformizaria agora o recado me parece Fran dessa frase que você pegou eu achei essa escolha excelente melhor obrigado é melhor melhor possível você está se tornando uma filósofa de mão cheia ao pegar essas frases que são eu não 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 pensaria numa frase melhor não conseguiria pensar numa frase melhor porque eu estou entendendo assim se é que já é a hora da gente conversar sobre isso eu estou entendendo assim que ele está dando um recado muito muito pode ser que seja completamente errado só eu repetir a frase que talvez nem todo mundo pegou a igreja não é babá dos cristãos a igreja não é babá dos cristãos por quê? porque o que nós estamos assistindo de todos os lados no mundo é a juventude não quer mais babás nós estamos nós vimos isso aqui no nosso protesto mas nós já estávamos assistindo isso nos protestos europeus ou seja o que? você tem uma massa de pessoas uma massa não não gosto dessa palavra isso é coisa da Marilena falar de massa desculpa não tem massa nenhuma tem pessoas nos lugares as pessoas estão lá aí chega uma uma entidade governamental e quer dialogar não encontra um líder isso aconteceu na Europa em protestos né e aconteceu nos nossos protestos aqui a relação das pessoas umas com as outras está tendendo a uma horizontalidade né do tipo assim eu não preciso eu não estou dizendo que estamos no iluminismo vivo não é nada disso o que eu estou dizendo é tem uma uma vontade generalizada no ocidente de não se deixar representar a todo momento a todo momento quer dizer eu me deixo representar tem hora que eu tenho que ir para o trabalho alguém vai me representar isso realmente não é iluminismo porque se pensarmos que a primeira coisa dessas manifestações é a reivindicação é o que? não somos iguais não somos iguais mas tudo bem mas o iluminismo tem aquela mensagem de você pensar pela própria razão as pessoas querem pensar pela própria razão ou pelo menos tem a ilusão que estão pensando pela própria razão ninguém mais está com vontade nós não estamos assistindo nenhum movimento no mundo de pessoas reunidas em torno de líderes do tipo assim vou deixar claro o que eu quero falar nós não estamos vivendo 1920 1930 1940 1950 onde você você tem líderes grandes lideranças Hitler Mussolini depois você termina a guerra você pensa que isso vai acabar continua os presidentes americanos fazem papéis de grandes lideranças não é não é verdade isso não é verdade o Obama é uma grande liderança hoje começa lá a questão da espionagem o Ibope já cai a Dilma é uma grande liderança ontem o Ibope está 31% já leva a vaia quer dizer não existe mais o comandante o comandante o grande timoneiro não existe mais essa figura no entanto os governantes estão esperando ainda esse tipo de figura estão achando que vai ter e não vai ter que alguém quer aglutine não vai ter gente que aglutina por quê? porque o processo de comunicação no mundo está horizontalizando as relações e aí voltando a igreja e o Papa falou isso a igreja não é mais eu não vou ser o babá não vou ser mais aquele que aglutina vocês vão pensar pela própria cabeça e com isso ele está dando um recado Nicolinho às igrejas que querem ser o babá que são os fundamentalistas eu estou entendendo assim eu também acho e eu acho que é aí que está o desafio dele porque no meu ponto de vista o desafio é duplo um ele percebe essa tendência de que as pessoas querem autonomia decisória querem as suas próprias experiências e no campo espiritual elas querem elas querem ver as coisas no sentido vamos ao terreiro do Umbanda vamos ver o que é aquilo eu não vou aderir àquilo mas eu vou ver vou ver se alguma coisa me torna depois eu vou sei lá ao protestantismo elas querem essa autonomia decisória eu acho que ninguém mais aceita uma igreja que ponha o index para você ter os livros que você pode ler ninguém mais aceita e a doutrina a ortodoxia a ortodoxia e aí está o embate entre o Malafaia e a igreja católica porque eles se ele for por essa via que na verdade é uma via de jogar a religião para que ela seja de novo um norte do sentido da vida para as pessoas porém privado ele vai fazer um casamento fantástico entre religião e mundo laico porque ele vai privatizar a religião que é isso que o mundo laico pede mas ele não vai expulsar a religião não vai expulsar por outro lado se for isso ele está acertando aí volta para o primeiro momento quer dizer ao fazer isso por um lado ele dá um golpe de mestre mas ele se põe num risco profundo porque a igreja vive de uma espetacularização ou seja aquele momento catártico reúne mas no resto do tempo ela e que são três anos ela perde ela não oferece sentido ela deixa as pessoas absolutamente como instituição ela se põe no risco é isso que eu quero dizer volto ao cálculo quanto quanta graminha eu preciso para sustentar o padre porque lá também tem que ter graminha para pagar mas a não ser que a não ser que eu esteja confiando num processo de internalização da igreja ou seja a instituição igreja vai junto com a religião passar para o interior passar a ser privada quando você pensar em Deus você vai estar pensando também no papa também na hierarquia por quê? porque você sabe que sem essa hierarquia os seus filhos talvez não estejam pensando em Deus alguém vai ter que educar as novas gerações e aí volta o problema da igreja sem dúvida voltamos ao IBGE agora eu estou gostando porque a gente está num debate bacana por isso que eu gosto de vir aqui o IBGE nos mostra uma saída do catolicismo de 93% para 66% e uma entrada para o grupo que é sem religião de 0,5% para 8,4% quer dizer é um risco eu quero dizer isso e por isso que vale a pena ouvir o Francisco para ver como que ele no Brasil que tem essa o que foi o grande celeiro católico hoje há uma uma saída da religião católica e uma pulverização quer dizer mas viu Marcos ele não tem outra saída não tem outra saída não é um risco que ele está correndo é um risco ao qual ele está obrigado é obrigado porque como ele viria para o Brasil e iria falar outra coisa que não é isso não, não tem saída vou falar assim não, ele fazia um discurso do tipo assim só há salvação dentro da igreja não ele não o Bento sim é isso que eu volto a dizer o Bento como um bom Noé pode dizer só há salvação dentro da igreja vinde ele como um bom Pedro pescador ele tem que oferecer ele já escorregou até ele não andou falando o que você falou ele falou que até os ateus poderiam se salvar eu achei maravilhoso os ateus poderiam se salvar porque eu acho que o ateu não devia se salvar mas muito bem se ele quer salvar depois surgiu o ateu é chato aí depois surgiu uma retificação não foi bem isso que ele quis dizer ele pode se salvar se encontrar a igreja a grande mãe mas não foi isso que ele falou no discurso dele foi não porque ele está imbuído e outra coisa cá entre nós ele não é ele é argentino eu também acho ele desce a tango o Maradona fez aquele pouco a mão que ninguém nunca vai esquecer ele foi de cabeça não deu a cabeça ele pôpou a mão então ele é argentino ele é um cara que está acostumado a conviver com como é que se diz com jogo de cintura da população jogo de cintura da população sem dúvida e eu acho que por isso que ele é assim ele é ele casou um monte de gente que não podia casar a gente sabe disso exatamente então eu acho que ele vem como um suspiro um ar novo para a igreja católica eu acho que vai ser bom não vou ser babá significa o que para mim não vou ficar sabe paparicando vocês e dando ardinha do tipo assim não come aquilo não come assim não usa não faz isso não vou fazer isso eu vou vir dar meu recado e vocês vão ficar com a igreja dentro de vocês quando vocês tiverem Deus dentro de vocês é isso que ele vai fazer ele vai empurrar a privatização que já deveria ter sido empurrada que foi o objetivo do lutero e você sabe que é assim é empurrar a privatização e você sabe que é assim virou outra coisa é dessa forma ele consegue se livrar de vários problemas como entre eles por exemplo dizer se eu devo ou não usar camisinha se o homossexualismo vai ser permitido ou não porque eu digo assim eu não vou mais dizer o que você tem que fazer você vai buscar Deus e vai encontrar então dessa forma ele se livra de ter que responder ele se livra de um outro problema também que é a volta disso que é o grande peso da igreja porque toda vez que a igreja dá uma ordem os não fiéis dão milhões apontam para milhões de defeitos da igreja por ela não seguir a ordem que ela deu esse é um momento os quadros internos dela e ele vai se livrar disso ele vai privatizar a religião ele está privatizando você babá é um recado claro cada um vai ser responsável por si ele não perde ele não perde porque nós ainda estamos dentro de um movimento onde o projeto educacional da igreja ainda é muito grande no mundo todo inclusive nos Estados Unidos as escolas católicas são ainda um um esteio para o mundo você tem muita gente sendo educada não mais na doutrina católica mas no ambiente filosófico gerado pelos católicos tem muita gente que é católica e não sabe tem muita gente que pensa o mundo nos esquemas de uma filosofia agostiniana neoplatônica não sabe não sabe a gente estudou filosofia mas o cara não sabe mas ele está nesse mundo ele está nesse mundo você quer quer dizer eu tive há 30 dias atrás em Cuba uma coisa interessante é que nesse congresso de ciência e religião que eu estive lá as pessoas eu ouvi alguém falar assim que o Estado cubano não está mais dando conta da educação para o povo de Cuba quer dizer o Estado está complicado a igreja católica e ali está assumindo as periferias educacionais quer dizer ela retorna com aquela função que foi proibida quer você ver ela tem essa vocação e ela não está transmitindo a educação religiosa ela está transmitindo a educação laica ela está assumindo os espaços o que as pessoas não entendem o que as pessoas não entendem por conta de um oralismo babaca é que a igreja gosta de criança eu quero terminar com essa frase vamos deixar as pessoas pensando vou avisar aqui o Hora da Coruja vai cobrir aqui essa vinda do Papa a gente vai lá conversar com o nosso enviado especial com o nosso enviado super especial que é filósofo católico vai lá cientista também da religião e aí no dia 30 a gente volta aqui para o estúdio da Just para conversar o Carlos o Andrei o Marcos o Paulo e eu sobre a vinda do Papa com externa sobre a vinda do Papa semana que vem é um programa especial também mas no dia 30 aguardem que a gente volta a conversar desse assunto quero agradecer ao Marcos muito obrigada viu Marcos pela participação a gente já vai deixar você guardadinho aqui no estúdio até dia 30 para você não ter perigo de não vir Paulo ótimo como sempre adorei e eu quero agradecer todas as mensagens que eu recebi muito obrigada e semana que vem tem mais Hora da Coruja Música